1, 2, 3, 4... Meu bem, já não precisa falar comigo, dengosa sim Briga só pra depois ganhar mil carinhos de mim Se eu aumento a voz, você faz beicinho e chora baixinho Diz que a emoção dói seu coração Já não acredito que você chora dizendo me amar Sei que na verdade carinhos você quer ganhar Um dia gatinha manhosa eu prendo você no meu coração Quero ver você fazer manha então Presa no meu coração Quero ver você E aí E aí E aí E aí E aí E aí Um dia gatinha manhosa eu prendo você no meu coração Quero ver você Fazer manha então Presa no meu coração Quero ver você Quero ver você E aí 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 E aí